Olá a todos, o meu nome é Vera Cardoso, para quem não me conhece, e sejam bem-vindos ao canal da Fábula e a Tradiciones, que é dedicada às lendas, mitos e tradições portuguesas. Ou seja, estamos a falar pela voz do povo, pelas memórias dos antigos, por toda a recolha que tenho feito ao longo dos anos, continuarei a fazer e pelas pessoas que me ajudaram e ajudam nessa recolha, de forma a preservarmos a mesma para as futuras gerações, para que não se perca. Hoje temos uma nova aventura, aventura essa que nos vai levar para a minha felicidade ao Conselho de Cascais, a um lugar situado muito perto, ou já mesmo junto ao Parque Natural de Sintra Cascais, ao Valtravesso. E aquilo que me deixa feliz é porque há cerca de 15 anos atrás, o meu primeiro livro foi dedicado às lendas e mitos de Cascais, portanto, que é este, o Cascais Mágico, na altura publicado pela editora Zéfiro, e que não é para fazer publicidade que estou aqui, mas é muito especial para mim por ter sido o primeiro. Daí eu ficar feliz de ter tido esta oportunidade, apesar do confinamento, de, em termos profissionais, de ter conseguido ir a este local e levar-vos comigo nesta aventura, porque acho que vai valer a pena. Não vos vou dizer já sobre o que é que vamos falar, vocês vão perceber logo de seguida assim começar. Espero que gostem, espero que estejam preparados. Já sabem que é muito importante estarem preparados para seguir todos os passos, tudo aquilo que vai acontecer, neste caso vamos ter uma parte histórica muito grande, porque trata-se de algo real, de algo que realmente aconteceu, mas que depois passa para a voz do povo e se criou determinadas situações, daí voltamos então ao nosso imaginário e que ainda hoje se fala. E então é essa realidade e esse imaginário que vamos à procura mais uma vez. Estão todos preparados? Já sabem como é que é? Preciso o quê? Coragem, aventura e muita vontade de ir. Vamos lá então. Uma história não é apenas uma história. Bem, estamos aqui no Cabreiro, muito perto daqui então onde está o Moinho da Cartaxa ou Moinho do Crime, como é muitas vezes designado pela população local, principalmente os mais antigos, onde vamos em busca de uma resposta para o crime ali cometido. E vamos tentar perceber até que ponto as histórias que se contam por aqui poderão ou não ser verdade. Está toda a gente pronta? Vamos lá então. Os Montes da Lua, ou a Serra de Sintra, como lhe chamam, sempre foram conhecidos ao longo da história pela magia sobrenatural que deles irradia, à semelhança de muitas povoações do Conselho de Cascais. O século XIX terá sido o seu período áureo, com a vinda de Dom Fernando para casar com Dona Maria II, rainha de Portugal. Mas a história destes lugares é muito mais do que o simbolismo cultural do romantismo, que tornou estes montes num local de culto até aos dias de hoje. Cascais e os seus domínios são palco de fervor religioso, crimes sangrentos, milagres, tesouros escondidos, quadrilhas de piratas, cavaleiros enamorados e muito mais. Histórias que se transformaram em lendas, ouvidas noutros tempos, nas vozes antigas e quase esquecidas. Na quinta do pisão de baixo, as paredes da Casa Nobre e partas do jardim encontravam-se forradas a azulejos, provenientes de antigos palácios e conventos de Lisboa. Tudo isso desapareceu, roubado, nos últimos anos. E juntamente com isso, tudo se torna mais estranho, principalmente os barulhos que se ouvem durante a noite. Ao fundo da quinta do pisão de baixo, mesmo junto à ribeira do marmoleiro, no meio de um vale repleto de vegetação exuberante, constituída em parte por carvalhos, fica situada uma antiga asenha, a que chamam da cartacha ou moinho do crime. Não se sabe ao certo a data da sua fundação, dizendo o povo que é muito antiga. No início da quinta do pisão de baixo, existe outra asenha também abandonada. Uma placa em mármore desaparecida, restando apenas uma foto ou da mesma, remete-nos ao século XVIII, situando no tempo os acontecimentos que se seguiram. Agora estamos aqui, muito perto de onde foi cometido o crime, na asenha da cartacha. A história conta que há muitos anos atrás, provavelmente há cerca de uns 200 anos, porque estas quintas aqui em redor andam todas muito à volta entre o século XVIII e XIX. Há indícios de que o próprio Marquês de Pombal trazia para aqui uma série de tecidos para serem tratados, para ficarem cada vez mais consistentes, mais apertados. Tratados, neste caso, como à época, com urina. E há também alguns achados que nós vamos ver, entretanto, durante este vídeo, portanto, em fotografias, coisas que foram desaparecendo, que também têm o registro de algumas datas e que nos levam até essas épocas. O crime em si, não sabemos muito bem quando terá sido cometido. Isso pode, inclusive, ter sido o século XIX, porque já vamos falar, então, acerca dele e já vamos falar da prisão de Sintra, que já existiria nessa altura. Ora, o que se passou foi que nesta zona existiam vários rendeiros, não é? Agricultores, salóios, que trabalhavam com os senhores das quintas. Portanto, estes senhores muitas vezes viviam em Lisboa e tinham os seus palacetes espalhados pelo que é agora o Parque Natural de Sintra Cascais. E vinham muitas vezes cá passar férias. Ora, o que aconteceu foi que a filha de um casal, pronto, de rendeiros, que tomava conta desta zona, desta quinta aqui, de Val Traverso, terá sido violada. Mas a jovem nunca disse por quem, quem é que teria violado. No entanto, sabia-se, ou pelo menos as pessoas contavam, que o moleiro teria andado de volta dela e a moça teria ficado perdida de amores por ele. Portanto, terá sido provavelmente o moleiro aqui da Cartacha, que terá violada a rapariga e depois acabou por a desonrar, porque não assumiu o compromisso, não casou com ela nem nada. E o que é que aconteceu? As coisas foram passando boca em boca, a população foi sabendo do que tinha acontecido e um dia, enquanto os saloios estavam muito aqui perto, na zona do pisão, portanto, na ceifa, o moleiro terá passado com um pau e tinha preso no pau uma panela daquelas de ferro à antiga, só que a panela era nova. E houve um jovem saloio que o viu passar, que sabia da história e que se virou para ele e disse Ah, vais aí, vais, olha. Então, quem sabe, se calhar nem sequer vais fazer uso dessa panela. E aquilo ficou assim. O problema foi que, passados uns dias, o moleiro apareceu morto junto à asanha. Daí o nome dado de asanha do crime, para além da asanha da Cartacha. E ninguém sabia muito bem o que é que tinha acontecido, porém, quando o tal moço estava na ceifa com os outros salões, estava mais gente ao pé, quando o moleiro passou, todos ouviram o que ele disse. Então, ficou a ideia, a crença, de que só poderia ser ele o assassino. Teria sido ele a matar o moleiro. Ele foi preso, disse sempre que era inocente e ainda esteve cerca de dois ou três anos mais ou menos preso. O que é que aconteceu? A rapariga tinha um irmão e o irmão andava embarcado e, portanto, andava em viagens, mercadorias e, ao final de cerca de dois anos do crime ter sido cometido, mais ou menos, quando voltou à terra, com os remorsos, com os pensamentos todos que o voou com ele, acabou por admitir, perante a justiça, perante a família, perante todos, que tinha sido ele que tinha assassinado o moleiro porque era para lavar, no fundo, a honra da família, a honra da irmã. Ora, a justiça tentou, então, ir buscar o jovem que foi preso injustamente, tirá-lo da prisão, que estava, então, na tal prisão de Sintra, e trazê-lo de volta para cá, visto que ele não era culpado. Ora, o jovem Saloi, sabendo-se inocente e não sabendo como é que haveria de sobreviver à prisão perpétua, que lhe tinha sido decretado na época pelo homicídio e, possivelmente, seria, inclusive, enforcado por isso, começou a ficar completamente transformado. E, sem saber que o irmão da jovem tinha regressado e que tinha dito que tinha sido ele a cometer o crime, a determinada altura ele decidiu que tinha que fugir. Portanto, entre o período de o irmão da moça se apresentar à justiça e de se preparar tudo para tirar o jovem Saloi da cadeia, este terá tentado, através de uns túneis que existiam, cheios de água, para onde iam os esgotos da cadeia, os antigos esgotos, terá tentado fugir. Só que acabou por se afogar. Quando deram, então, ordem de saída da prisão do jovem, foi quando descobriram o que ele tinha feito, que tinha tentado fugir e foi quando o descobriram morto. E acabou por, de alguma forma, não se fazer justiça. Nem à moça, nem ao moleiro, nem ao próprio jovem. O antigo moinho ozenha da Cartaxa já está em ruínas. Assim como os azulejos que vimos anteriormente, também as várias mosques que aqui existiam desapareceram. Todo o local, misturado com a vegetação que o cobre, leva-nos ao imaginário, principalmente pelo crime hediondo aqui cometido. O mal está por todo o lado. E este lugar não é exceção. Como em muitos outros lugares, também aqui surgem muitas vezes sons e vozes misteriosas. Assim como a ideia de que vemos algo surgir no canto do olho e que depois, quando nos viramos, simplesmente não está lá. A Cantaria da Porta da Entrada, apesar de já ter sido há muitos anos recuperada este moinho, é trabalhada no calcário azul da região e mostra a sua ligação ao gosto clientista numa espécie de estilo manuelino ou no próprio estilo manuelino. Nas ombreiras da porta, uma de cada lado, estão marcadas as cruzes contra o mal-olhado, tão necessárias provavelmente à época do nascimento deste moinho. A história deste crime hediondo foi contada pela primeira vez a Guilherme Cardoso por D. António Castelo Branco. Posteriormente, foi passada para mim. Não é difícil de imaginar ou de sentir o porquê de o nosso coração acelerar quando aqui estamos sós e imaginamos na nossa cabeça os últimos momentos de vida de um moleiro com a chegada da sua morte. A crença que existe da população que vive aqui perto é de que estes caminhos não são bons para passagem durante a noite. Os caminhos que atravessam o Val Travesso vão dar a vários locais do Parque Natural. Cruzam povoações, dão para o Cabreiro, dão para o Cabidejo, dão para o Pisão, Janos, Malveiras, Ambojeiro, uma série de povoações. Portanto, a Serra tem vários caminhos. Porém, este que é o que atravessa a asanha do crime ou da cartacha, que é o seu verdadeiro nome, as pessoas têm medo de passar porque ficou-lhes sempre incutido o facto de ter havido ali um assassinato e da possibilidade de que a alma do próprio moleiro tivesse ficado atormentada ali. ou então, se não a alma dele, a alma de todos aqueles que estavam ligados ao que aconteceu. A própria rapariga que foi violada, o rapaz que morreu na prisão sem qualquer culpa e o rapaz, o irmão da rapariga, que cometeu realmente o assassino. Portanto, essa crença ficou sempre, foi sempre passando de boca em boca. Então, isto é um local, realmente, é um local importante, é um local de passagem, é um local cheio de água, cheio de nascentes naturais, um local bastante fértil, sempre foi, ao longo de centenas de anos na nossa história, sempre foi bastante importante. No entanto, há essa crença. E essa crença faz com que as pessoas, sim, venham até cá, estejam aqui durante o dia, passem o melhor tempo possível, mas que se recolham às suas casas durante a noite, com medo de, quem sabe, ver aquilo que não querem. Há quem acredite e ainda hoje veja e sinta os vultos de outrora, daqueles que sofreram durante toda a história que nos foi contada. Almas perdidas, talvez. Mas como diz o povo, nem tudo o que não sabemos explicar é mau, mas nem tudo o que vemos é bom. Ora, estamos de volta. Já fomos à nossa aventura, já descobrimos tudo o que tínhamos para descobrir, mais só indo lá, principalmente durante a noite, coisa que não me apetece muito. Obrigada pela vossa companhia, obrigada por me deixarem partilhar convosco mais uma história, mais uma memória. Vou continuar a fazê-lo sem dúvida alguma, porque vale a pena e vai ficar para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para todas as gerações que aí vêm. Muito obrigada mais uma vez. Não se esqueçam, subscrevam o canal, façam gosto, se realmente gostaram, ativem o sininho para receberem sempre que saia um vídeo e muito obrigada. Muito obrigada mesmo por estarem aí desse lado e me deixarem partilhar convosco todas estas histórias. Um bem-haja a todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.